Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da Cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara. E na aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre mais um balé da era romântica, o Grand Padecatre, mais conhecido como Padecatre de Pune. Os artistas envolvidos nesta criação foram o compositor César Pune, o coreógrafo Júlio Perrault, lembram dele? Ele coreografou Gisele junto com Jean Corale. As bailarinas Marita Glioni, Carlota Grise, também nossa conhecida para quem foi criado o Balé Gisele, Fanny Cerrito e Lucille Graham. Não temos registro de quem foi o figurinista. O figurino era o Chuchu Romântico, seguindo a linha dos chamados balés brancos da época. Chuchu Romântico, porque era o figurino utilizado em quase todos os balés da época romântica e sempre na cor branca. Ele aparece em La Silfide, Gisele, O Lago dos Cisnes, Silfides, La Bayadère e outros. Neste balé, também não temos um libretista, pois não se trata de uma história, não tem enredo. Foi idealizado por Benjamin Loonley. É um diverticimã, um dos mais famosos, juntamente com A Morte do Cisne. Benjamin Loonley, nasceu no Canadá e veio para a Inglaterra estudar ainda jovem. Formou-se advogado especializado em problemas financeiros e assim foi trabalhar na administração do Teatro de Sua Majestade em Londres, que era dirigido por Pierre Laporte. Seu trabalho foi tão impecável e competente que, quando da morte de Laporte, ele assumiu a direção do teatro. Nesta função, teve a ideia de juntar as divas do balé numa mesma coreografia. Algo improvável por conta da rivalidade que existia entre elas. Loonley não só conseguiu realizar o seu intento, como também alcançou enorme sucesso. César Ipuni foi um pianista, violinista e compositor italiano. Compôs sinfonias, óperas e balés. Trabalhou no Teatro de Sua Majestade em Londres e no Teatro Imperial de São Petersburgo. A maioria de suas composições foi para balé para as coreografias de Júlio Perrot, uma parceria de sucesso. Eram amigos. Quando Perrot e Grise foram para a Rússia, Pune foi junto. Em 1858, Perrot deixou a Rússia, mas Pune permaneceu em São Petersburgo, compondo para os sucessores de Perrot, Arthur Saint-Léon e Mário Spettipá. Os balés mais conhecidos da dupla Pune e Mário Spettipá, são Andine, La Esmeralda, Caterine, da dupla Pune e Arthur Saint-Léon, Lave Vandier. E da dupla Pune e Petipá, a filha do faraó. Júlio Perrot já é nosso conhecido. Bailarino, mestre e coreógrafo francês que trabalhou nos principais teatros de sua época. Teatro à la Scala de Milão, Teatro de Sua Majestade em Londres, Teatro Imperial de São Petersburgo e Ópera de Paris. Marie Taglione, condessa de Voassan, por conta de seu casamento com o conde Augusto Gilberto de Voassan. Começou seus estudos com Jean-François Coulomb em Viena. Seu pai, Felipe Taglione, também mestre de balé, não satisfeito com o desenvolvimento de Marie, lhe impôs um treinamento bastante rígido para superar as dificuldades físicas que tinha. Marita Taglione iniciou sua carreira dançando La Sicilienne, coreografado por seu pai. Em 1832, seu pai coreografou para ela La Silphide, o primeiro balé romântico da história, que estreou no Teatro Ópera de Paris. Nesta obra, Marita Taglione dança com sapatilhas de ponta pela primeira vez, causando grande impacto no público e mudando para sempre a estética do balé clássico. Carlota Grise também já é nossa conhecida. A primeira Gisele, lembram? Então, seu talento, técnico e artístico, inspirou vários coreógrafos a criarem especialmente para ela. Alguns exemplos. Perrault e Corali criaram Gisele. Corali criou La Perrie, que tem um papel duplo. Perrie e Leila. Assim como Odete e Odila, do Lago dos Cisnes, onde a mesma bailarina interpreta as duas personagens. Perrault criou a segunda variação do Grampa de Catre e Giuseppe Mazighi criou Paquita e La Diable a Catre. Fanny Cerrito foi uma bailarina e coreógrafa italiana, aluna de Julie Perrault e Arthur Saint-Leon, com quem se casou em 1845. Sua primeira apresentação foi em 1832 e logo conquistou fama para além da Itália por sua vivacidade, brilho e força na execução dos passos. Dançou no Teatro Ópera de São Carlo, de Nápoles, Teatro à la Scala de Milão, Teatro de Sua Majestade em Londres. Como coreógrafa, criou Rosida e Ondine, em colaboração com Julie Perrault, entre outras obras. Foi das poucas mulheres reconhecidas por coreografar no século XIX. Lucille Graham, bailarina dinamarquesa, uma das famosas bailarinas do balé romântico. Estudou na Escola do Teatro Real da Dinamarca com Augusto Bornonville, coreógrafo da segunda versão de La Silphide, que é conhecida até hoje. A versão de Filippo Taglioni não chegou até nós. Graham saiu da Dinamarca em 1836 para dançar no Ópera de Paris e nunca mais retornou para o seu país. Dançou nos principais palcos europeus de sua época. E sua consagração como diva do balé veio quando foi convidada a compor o elenco do Grand Padecatre ao lado das já admiradas Taglioni, Grise e Tirito. Continuarei falando do Grand Padecatre na próxima aula online do Balé da Cidade de Itaubaté. Aguardem! Aí da sua casa! A Cidade de Itaubaté